Tô Paulo Branco, proctologista. Eu vou tirar uma dúvida de um paciente gay que representa, esse público representa metade dos pacientes que procuram a minha clínica. Público que eu respeito muito, gosto muito. A dúvida é se o HPV causa câncer no ânus, a relação entre câncer de ânus e presença do HPV. Uma coisa importante é lembrar que o câncer de ânus, se você pegar os tumores do tubo digestivo, ele tem uma frequência muito baixa. Mas ele é mais frequente, o câncer de ânus, em homens que fazem sexo com outros homens. Ele é mais frequente em homens que fazem sexo com outros homens. Esse embaixo é o baixo ouvido do HPV. E ele é mais frequente também na promiscuidade e nos pacientes HIV positivos. A associação do HIV com o HPV é uma associação mórbida. A medicina de saúde do carro, o vírus do HIV, cede uma proteína que torna o vírus do HPV mais agressivo. O HPV que tem relação com o câncer de ânus, vocês veem aqui, o HPV é uma verruga fora do ânus, as verrugas fora do ânus, e a verruga dentro do ânus. Essa verruga dentro do ânus, essa aqui, era que está relacionada com o câncer de ânus. Isso é muito importante frisar, porque a maioria dos pacientes que eu trato gays com HPV anal, eles tratam as lesões de pele e não tratam as lesões dentro do canal anal. São essas as que correm risco, ele corre risco de envolver o câncer do ânus. Quando você pega uma população de pacientes com câncer de ânus, a incidência do HPV é consideravelmente alta. Então, sempre lembrar, fazer o exame fora, mas fazer o exame também intra-retal. Essa é uma anoscopia, porque eu detectei o HPV dentro do reto. Isso é muito importante que seja feito. Eu faço com a própria clínica para definir a presença de verrugas na pele e a verruga dentro do canal anal. Outro exame muito importante que eu faço também, no acompanhamento, é o exame microscópico, que vocês vão ver, para detectar a carga viral local. Sempre, a prevenção é feita com camisinha, com sexo inseguro. Sempre use camisinha, é ela que vai proteger você, com o seu ânus, da contaminação pelo HPV. Por favor, use o preservativo. Sexo sem preservativo, esse sexo sem preservativo, ele é a principal causa de contração do HPV anal. Novamente, por favor, use o preservativo. Na fase de tratamento, antes de falar da fase de tratamento, eu queria dar dados importantes. A principal forma de apresentação do HPV é latente, isto é, é assintomática. Então, se olha um deus grego, olha uma deusa grega, jura que não tem nada, mas pode estar com o HPV. Sim, e você não sabe do homem, além do HPV estar na grande, na pele que cobre a região, a cabeça do pênis é grande, o HPV pode morar dentro da uretra, dentro da uretra, e aí que mora o perigo. Então, observa bem, olha só as alterações. Nesta estrutura, nessa figura, olha o HPV, se é a pele, olha o HPV na camada profunda da pele. Aqui a forma é latente, aqui a forma é assintomática. De repente ele aflora, olha só, e chega até a superfície da pele formando as verrugas. Então, você sabe que tem o HPV porque tem a verruga. Olhe bem, as alterações histológicas, displasia é a modificação da célula até chegar ao câncer, a chamada célula atípica. Então, este exame microscópico que eu faço, ele detecta, meu exame microscópico, ele detecta a chamada carga viral local. Essa carga viral local, a presença de vírus na camada profunda da pele, é que vai gerar as verrugas. Então, se você detectar a carga viral muito alta, pela microscopia, eu passo em um modo modulador. Substancia que libera o interferon local e diminui a carga viral, que atrai anticorpos. É o CD4 que favocita e mata os vírus. Então, novamente aqui, a lesão verrugosa. Lesão verrugosa na abertura anal. E aqui vocês estão vendo a lesão verrugosa e o câncer de ânus, o tumor de ânus. Relacionado com a presença do HPV anal. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Façam um sexo seguro de camisinha. Lembrar que o HPV, sim, é mais frequente entre homens que fazem sexo com outros homens. Sempre use o preservativo. E sempre faça uma visita para o autologista. Tem pacientes que acompanham na minha clínica, né? Fazem exame microscópico, com a detecção da carga viral. Anoscopia para a presença das verrugas dentro do reto. Nunca esqueci. Nunca esqueci que existem verrugas dentro do reto. Eu não indico com nada. Não gosto do gay, porque faz sexo passivo. Porque ele pode alterar a arquitetura, pode determinar cicatriz, pode dificultar a cicatrização em uma região que, para o gay, tem uma importância erótica enorme. Um abraço. Obrigado pela lembrança. Deus me enviar essa pergunta. Espero que vocês tenham aproveitado. E façam aquela prevenção, aproveitando a prevenção. Tá bom? Um abraço. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.